Na nossa casa com a doutora Arvanir Nimitz, a segunda vereadora mais votada de São Paulo. 87.358 eleitores, gente. Um verdadeiro fenômeno aí. Sou médica, dermatologista, professora, titular de dermatologia na faculdade de medicina, dou aula pro quinto ano em Bragança, Paulista. Não tem consultório nessa parte de junho? Vai dar pra conciliar tudo isso? Espero que dê, eu espero continuar, porque veja bem, eu sou médica e estou vereadora. O cargo de vereadora é um cargo transitório. A minha posição como médica é a minha profissão, conhecimento que eu adquiri e é meu até morrer. Esse é o meu título. Então eu vou tentar, vou conciliar o meu consultório, vou continuar dando aula na faculdade de medicina em Bragança, Paulista. Estou terminando uma tese de mestrado ainda, de dermatologia na escola paulista de medicina. E trabalho atualmente no Hospital Heliópolis, sou plantonista, lido com a população, carente. Eu vejo de perto os problemas da saúde. Eu trabalho no Heliópolis há mais ou menos sete anos. Trabalho em ambulatório de dermatologia do estado e um da prefeitura, no Parque Novo Mundo. Tá certo. Durante muito tempo, algumas pessoas pensavam que a doutora Vanir fosse casada com a doutora Enéas, né? De tanta afinidade, essa coisa toda. Explica como foi que aconteceu o primeiro encontro, a amizade de vocês e depois essa confusão aí na cabeça do público. Olha, em primeiro lugar, me confundem em qualquer grau de parentesco, né? Inclusive hoje eu fui trabalhar no posto de saúde do Parque Novo Mundo e os funcionários disseram, mas a senhora é irmã dele. A outra dizia, a senhora é filha ou esposa. Então, todo tipo de confusão eles fazem. Mas isso se deve à identificação ideológica que nós temos, essa afinidade com as teses do partido do qual o doutor Enéas é fundador. Certo. Eu posso contar um pouquinho da história do início? Conheci o doutor Enéas em 89, quando ele era candidato à presidência da república. Naquela época era estudante de medicina, terceiro ano de medicina. Em 89, é a minha segunda faculdade, eu fiz biomédicas com 18 anos, depois com 33 resolvi fazer medicina, já com filhos grandes. Enfim, eu o conheci. Tive o privilégio de ter o doutor Enéas como mestre num curso de eletrocardiograma que ele dá em São Paulo e no Rio de Janeiro. E naquela época ele era candidato, mas eu não sabia, né? Eu já o admirava como mestre, professor. Quando eu ouvi na televisão, na campanha, poxa vida, comecei a me interessar. Aí eu comecei a conversar, o primeiro contato foi no final do curso, já no final da eleição. Sim. Que ele tinha terminado, ele tinha adquirido votos de 360 mil votos. E aquela curiosidade, eu era uma pessoa de classe média, conformada com esse modelo político, eu não tinha muita curiosidade em conhecer o processo político, muito menos fazer parte. Então, eu conhecendo o doutor Enéas, as ideias dele, a viga-mestra do partido, a preocupação, aquele sonho, aquele ideal de um Brasil melhor para os nossos filhos, eu acordei. Aí eu entrei no exército do Prona, o soldado, disciplinada, enfim, querendo aprender com o mestre doutor Enéas, né? Que muito me passou, a minha trajetória política, eu dei o vôo doutor Enéas. É verdade que a senhora tocou piano para ele numa festa e foi isso que ele ficou encantado. Toquei, eu sou pianista, tecladista, toco acordeon também. E no final do curso, em 89, ele fazia uma festa de final de curso, uma festa de confraternização. E tinha um piano, e todo pianista quando vê um piano, fica com vontade de tocar. Eu comecei a tocar e o doutor Enéas gosta de música também, ficou impressionado com a facilidade que eu tinha tocando, música clássica e música popular. Eles pediam a música, cantavam e eu tocava na hora. Isso é o dom, né? O ouvido musical. E graças a Deus eu tenho. E ele começou aí, né? O contato, e depois eu comecei a querer saber mais qual era o projeto dele, qual era a visão dele, por que ele tinha se candidatado. Aliás, a curiosidade de quase todas as pessoas naquela época, o fenômeno Enéas, né? Que ficou conhecido no Brasil todo. E depois essa ascensão dele toda em 94, com quase 5 milhões de votos. Bom, essa admiração continua, né? Continua. O marido nunca teve filme, não? Não, não. Nessa relação discípula e mestre. Completamente atípica a nossa votação. A já vista a doutora Enéas, né? Em 94, 5 milhões de votos. Explodiu no Brasil inteiro, terceiro lugar. E ele nem aparecia nas pesquisas. Ele não tinha um muro pintado, não tinha um panfletinho. E nós vamos para o povo, nas ruas da nossa cidade, ouvir o que cada pessoa faria se fosse vereador, pelo menos por um dia. Vamos lá, depois só me diz o que pretende fazer com o vereador. Vamos para as ruas de São Paulo. Bem, se eu fosse vereador por um dia, eu resolveria todos os problemas dessas crianças pelas ruas e esse povo que fica por debaixo das pontes aí, de alguma forma. Ainda não posso dizer que forma, mas resolveria com certeza. Meu nome é Evandro. Trabalharia mais para as crianças, para o desemprego. É isso. Meu nome é Andresa. Se eu for vereador, faria tudo possível para São Paulo. É uma pátria amável. Meu nome é Michel. Se eu fosse vereador, eu daria educação e emprego. Meu nome é Felipe. Se eu fosse vereador por um dia, eu acabaria com a pobreza e com a injustiça social. Meu nome é Max. Se eu fosse vereador, daria mais emprego e tudo mais. Meu nome é William. Eu faria o melhor para São Paulo. Meu nome é Jair. Eu mandava fazer a CPI de todos os vereadores. Meu nome é Américo. Eu seria o mártir da corrupção. Eu faria hospitais públicos, eu faria escolas, eu arrumaria a condução, que está terrível. Meu nome é Derli. Se eu fosse vereadora de São Paulo, eu fazia muita coisa. Tirava as crianças da rua, melhorava a situação dos bairros, que estão muito sujos, e tentaria solucionar o problema das enchentes. Meu nome é Regina. Eu queria melhorar o emprego e a educação. Meu nome é Flávio. Se eu fosse vereador de São Paulo, eu daria mais esporte, mais azeira e mais segurança. Forte em mim, o nome é Ronaldo. Se eu fosse vereador algum dia, eu faria a melhora para o Brasil. Meu nome é Francisco. Algum dia que eu fosse vereador, eu dizia Ave Maria. Eu fico com a polícia. O pessoal levou na brincadeira e falou muita coisa gostosa ao mesmo tempo, muita coisa importante. Foi uma das coisas que levou o doutor Enés a fazer um partido, para ele sair candidato à presidência da República, é tirar o povo da miséria e dar oportunidade para as crianças conseguirem estudar com comida na mesa. Mas o direito ao futuro mesmo, né? O direito à educação básica, que nós não temos hoje em dia. É fácil. Uma população hoje em dia, sem instrução, é muito mais fácil de ser manipulada. E nós pensamos de um modo completamente diferente desse. Faltam remédios, faltam profissionais, faltam médicos, enfermeiras. Então, existem os recursos e tem como ser solucionado. Na área da educação, a preocupação é com o ensino fundamental. O ensino básico, que é do nível municipal. No meu tempo, eu tive uma escola pública de qualidade. Foi o que me fez. Eu também. Eu também. Não sei da senhora do meu tempo, mas no meu tempo eu cheguei, entrei em quatro faculdades, né? Duas completas, duas incompletas. Mas eu tive uma base sólida e estudei no interior de Sergipe. Certo. Era uma escola boa. Puxa vida, vamos resgatar isso para as nossas crianças. Tá certo. Eu espero que realmente a senhora consiga, viu? Daria só para a nossa despedida, a senhora fala. Meu nome é a Vanir. Olha, numa entrevista eu falo mais tempo, eu falo normal. Num programa de televisão, falando desse sistema apodrecido, né? Em 28 segundos. Eu não acredito. Esse processo político que dizem, mas é assim, tem que se negociar, tem que... A política é desse jeito. Eu não concordo. Para mim, ela não é e não será. Será da forma como nós apresentamos, foi da forma como eu consegui conquistar meu voto e será assim. E digitou o número 56500. E meu nome é Avanir. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Avanir. De nada. Até a próxima, viu? Obrigada. Como sempre aí com a gente aqui, tá? Deixa eu falar agora com a Elaine. De nada.